Não precisa murmurar, apenas acredita no poder de Deus. Sim, senhora, você quer, de facto, chegar a um ponto em que as pessoas consigam ver em você a presença de Deus, a luz de Deus? Então, deixa de murmurar. Sim, reclamar nos cantos. Falar sobre a tua vida a qualquer pessoa. Os problemas que você tem na igreja, no gabinete, no serviço, não murmure. Você é daqueles e daquelas que estão nas mãos do Todo-Poderoso. Os teus problemas são problemas de Deus. As complicações que você tem na vida passaram a ser complicações de teu Deus Todo-Poderoso. Não reclame, não lamente, não murmure. Viva acreditando no poder de Deus. Deus está em ti, você tem essa força, você acredita nesse Deus. Então, não murmure mais. Nem se coloque em brigas, em contendas. Esse é o conselho que Paulo dá. A palavra de Deus está aqui. Você é astro de Deus. Você é a luz de Deus no mundo. Astro no mundo. Lá no versículo 15. Não deixa de continuar a fazer a obra de teu Deus. Não perde tempo a murmurar a vida das pessoas. Não perde tempo a procura de ser coitado. Ah, deixa murmurar aqui nesse cantinho. A minha vida não vai bem. Eu acho que Deus me abandonou. Deus mesmo não me ouve. Eu já não sei mais. Até quando? Deixa de fazer isso. Você está a pôr Deus embaixo. Deus nunca te esqueceu. Deus nunca esquece ninguém. Seja como um astro no mundo. Brilhe através do amor que está dentro de ti. Apenas obedeça e faça a tua parte. Não deixe que te culpem por não cumprires com a tua parte. Não. Apenas obedeça a Deus. Faça o que Deus te ordenou para fazer. E faça o bem. Faça bem. Se Deus te colocou para você cuidar de uma bebê. Cuida com todo amor este bebê. Se Deus te colocou neste gabinete para cuidar de uma secção. Faça o bem. Até o ponto do próprio diretor ou chefe perguntar. Que homem é esse? Que mulher é essa? Que quando faz as coisas ele faz com perfeição. Faz com amor. Você brilha em qualquer lugar. É isso que Deus está a te pedir. A palavra de Deus é essa. Não murmure. Nem perca tempo. Não, não. Apenas brilhe como o astro do mundo. Brilhe ali onde você está. E se você fizer isso. A promessa de Deus é. O Senhor vai ouvir a tua oração. O Senhor vai responder no seu tempo, na sua hora. Dentro da sua vontade. O que está dentro do teu coração. O que está dentro do teu coração. Como você não murmura. Você não entra em brigas. Nem contendas com as pessoas. Simplesmente você faz a tua parte. Você obedece. Você obedece melhor. Isso agrada o coração de Deus. As pessoas conseguem notar a tua dor. O teu sofrimento. Entende? E Deus está feliz por isso. Levanta a tua cabeça. Saia dessa situação. Deixa de murmurar. Você é um astro. Há amor lá dentro de você. Um amor que o mundo precisa sentir e ver. Então faça isso. Não diga. Não. Eu não tenho condições. Não. Lá mesmo. Naquele bairro onde você está. Naquele trabalho mais humilde que você faz. Brilha naquele trabalho. Faça o bem. Se é de vender. Venda com sorriso. Com paz. Com alegria. Deus vai ouvir a tua oração. Porque há pessoas. Que pela manhã. Ou o dia todo. Não conseguirão receber um calor. Amizade. O amor de alguém. Se você é balconista. Você trabalha no banco. Está lá à frente. Ou você é um taxista. É cobrador. Faça isso com amor. Brilha naquele lugar onde você está. Ao cobrar o dinheiro. Aos passageiros. Cobram com amor. Porque você é um astro no mundo. Não murmure. Não entre em contendas. Faça a tua parte. Brilhe. Mostra que você tem a luz de Deus dentro de você. E quando fizeres isso. Podes ter a certeza. Que dentro do tempo de Deus. Na vontade de Deus. Ele vai responder. A tua oração. Ele vai reduzir. A tua dor. Ele vai mandar. Alguém. Para te apoiar. Ele vai dar resposta. Do teu choro. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. E em silêncio. Reclama aí. Fale com ele. Papá. A dor é tanta. Não estou a aguentar mais. Me dá energia. Me dá força. Em nome de Jesus. Quando você sair daquele quarto. Saia como um astro. Brilha. Ninguém precisa saber as tuas dores. Sou o teu pai que já sabe as tuas dores. É a quem você tem que murmurar. Reclamar. Chorar. E você vai ouvir aquela voz de amor. Minha filha. Eu não te abandonei. Se você acredita nesta palavra. Nesta promessa de Deus. Então é hora de nós juntos orarmos. A favor. Dos dois casos. Que Deus colocou. Na nossa mesa. Uma irmã. Quarta. Com quatro mulheres o homem faleceu. E até hoje não recebe. A sua parte na caixa social. Já orou. Já jejuou. E nada. O outro. Que depois de muito pedir. Para ter uma casa própria. O cunhado lhe deu uma casa provisória. Onde não paga renda. Mas o mundo. Das trevas. Complicam a sua vida. A esposa abandonou. E ele não sabe. Se abandona também a casa. Vamos orar por eles. Agora. Oremos. Nosso Deus. Nosso Pai. Que estás nos céus santificado. Seja o teu nome Senhor. Venha ao teu reino. E seja feita a tua vontade. O Pai. Neste momento. Na vida da nossa irmã. O eterno Deus. Tu conheces melhor do que ninguém. Quais são as. As complicações. Que existem na caixa social. Com relação a vida dessa mulher. Mas eterno Pai. Se está no teu plano. E na tua vontade. Responder a esta mulher. Esta irmã. Esta filha tua. Nós imploramos. No nome de Jesus. O eterno Pai. Dá a resposta. Esclarece o porquê. Que até hoje. Não há uma resposta positiva. Eterno Deus. Queremos lembrar. O nosso irmão. Que andou há muito tempo. Na casa de renda. E agora. Que conseguiu uma. O Pai. Há uma força estranha. Segundo ele. Que faz o filho. Assustar constantemente. E até a própria mãe. A esposa. Então. Pedimos. O Pai. Se está no teu plano. O conselho que ouvimos aqui. É que eles devem continuar naquela casa. Então. Eterno Pai. Esclarece o assunto. Ajuda o Pai. Limpa aquela casa. Purifica aquela casa. Traga de volta a família. Para que o Senhor possa ser glorificado. Naquele bairro. Naquele lugar. Oh. Eterno Deus. Se está no teu plano. E na tua vontade. Ouça a nossa súplica. No nome poderoso de Jesus. Nós confiamos isso. Nas tuas mãos. Oh Pai. Muito obrigado. Porque tu és um Deus que ouve. És um Deus que resolve. Dentro da tua graça. E da tua bondade. E vontade. Agora. Eterno Pai. Venha Senhor. Fica conosco. Porque teu é o reino. E o poder. E a glória. Para sempre. Amém. Nós agradecemos. Queremos agradecer. A todos os nossos ouvintes. Que nos ajudaram. A partilhar. Experiência. Aqui no nosso programa. Hoje. Para ajudar. Essas duas pessoas. Queremos também. Agradecer. A cozinha da dona Tânia. Pelo apoio. Que nos tem emprestado. Que Deus. Continua a te abençoar. Minha querida irmã. E a sua amiga. E que não falte. O pão de cada dia. Nem cliente. No teu negócio. Porque já sabemos. Que nós. Beneficiamos. Do teu apoio. Que a graça de Deus. Permaneça. Com todos vocês. E na próxima semana. O pastor Mateus. Se Deus quiser. Estará de volta. Já sabe. A pedido de muitos ouvintes. No exterior. Que às vezes. Perdem um programa. Você já pode acompanhar. No Youtube. É só subscrever. É só subscrever. E vai receber. Sempre que nós postarmos. Estes programas. E estes conselhos. Esperamos que possa te ajudar. E ajudar outras pessoas também. Que vivem com dúvida. Sobre o poder de Deus. Em suas vidas. Vem agora. Senhor. Permaneça conosco. Valeu. O apoio. De Eli Antônio. Na técnica. E aqui. Na realização. E apresentação. Deste programa. Que é vosso. E é nosso. Pastor Mateus Francisco. Amanhã ficam. Se Deus quiser. Com o pastor. Que tu chamar. Até a próxima. Sala radiofónica. Sala radiofónica.